Eu acho que é! Eu acho que é o míssel! Tem um míssel lá em cima! Segura! Pega o míssel, gente! Segura o míssel! Vem cair! Vem cair, gente! Não! Não! Onde é tudo, gente? Espediu! Ai! Lokes, Lokes, olha! Hoje nós estamos com a roupa dos militares! Olha, hoje nós estamos com a roupa dos militares! Vocês sabem por quê? Sabe por quê? Porque hoje nós vamos nos infiltrar na base dos militares! E nós vamos pegar todos os segredos deles, é! Todos os segredos! Aí pra gente pegar todos os segredos dos militares, a gente tem que entrar, tem que entrar! E pra poder entrar na base dos militares, a gente vai ter que enganar os policiais que estão ali na frente! Tá vendo que tem um policial ali? O policial tá bem ali na frente fazendo a vigia! E a gente vai ter que enganar eles, né? É, 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 é... Hihihihi! Oi! Oi! Hihihihi! Oi! É, 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 é... A gente pode entrar? Pode, pode entrar! Quem são vocês? É, é... A gente é militar! Viu a nossa roupinha? A gente é militar! Ah! Aí a gente quer entrar! Pode entrar, pode, pode entrar, pode! Mas cadê o seu cartão de militar? É, cadê o nosso cartão de militar? É, 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 é porque eu esqueci em casa! Eu esqueci o cartão em casa! Aí a gente quer entrar? Só um pouquinho, só um pouquinho! Aí a gente já vai embora, tá bom, tá bom? Ok, pode entrar! Tá bom, tá bom! Vamos entrar, vamos entrar! Ah lá, entramos! Hihihihi! Vamos lá, vamos lá! Agora, nós vamos pegar todos os segredos que os militares têm aqui na base, não é? Aqui na base! Olha! Tem uma salinha aqui, gente! Olha! Olha o que tem aqui! É um mapa! Olha! É um mapa de toda a cidade! E você tá vendo que bem aqui tem um pontinho vermelho? Gente! Gente, eu acho que esse pontinho vermelho é um lugar que está escondido no meio da cidade. É um lugar que tá escondido. É! E eu acho que os militares devem guardar os segredos bem ali, escondido, né? Bem escondido. Os militares fazem vários experimentos e várias coisas malucas. E nós queremos pegar esses segredos, né? Pegar esses segredos. E, gente, olha o que tem aqui! Olha o que tem aqui! Os militares, eles têm até um disco voador! Até um disco voador, tá vendo? Olha que legal! É um disco voador! E eu acho que a gente pode... Olha, gente! Olha! A gente pegou o disco voador dos militares! Os militares! Agora a gente vai sair de fininho. Saímos! Saímos! E aí, nós entramos na base dos militares e pegamos um segredo, que é o disco voador. E agora, nós vamos ver o outro segredo deles, que fica aqui na cidade, né? Eu acho que o segredo deles fica bem aqui. Olha, gente! É um prédio! É um prédio todo vermelho, né? É um prédio todo vermelho. E nesse prédio vermelho, tem um monte de computador, né? Computador gigante! Eu acho que os militares devem deixar os segredos deles bem aqui nesses computadores, né? Bem aqui nesses computadores, olha lá! Aqui no computador, tem um botão. E o que será que acontece quando a gente aperta esse botão? Vamos apertar? Não sei! Eu vou apertar! Três, dois, um... E... Parados, parados, parados! É, 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 é... Olha, olha, tem dois cientistas aqui, né? Dois cientistas! O que que foi, cientista? O que que foi? Não pode apertar esse botão! O quê? Não pode apertar esse botãozinho aqui, não? Esse aqui não pode, não? Não pode, não? Por que não? Por que não? Porque senão, a cidade vai começar uma autodestruição! O quê? Então esse é o computador que tem o segredo da autodestruição da cidade, é? Sim! Olha! Então se apertar o botão, destrói tudo! Destrói tudo! É, destrói tudo! É! Ai, 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 ai! Então não aperta o botão, tá bom? A Amandinha não fica perto do botão, não! Ah, Amandinha! Noque, só apertei o botão sem querer! O quê? Você apertou o botão, Amandinha! Agora a cidade vai sendo destruir! O que que a gente faz? O que que a gente faz? O que que a gente faz, cientista? A gente tem que ir pro helicóptero e vamos nos salvar! O quê? Salvar? Vamos, vamos! Vamos pro helicóptero e todo mundo! Entram no helicóptero e vamos embora! Entram no helicóptero! Vai, entra, entra, entra! Ai, 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 ai! Eu acho que a Amandinha desastrada apertou o botão de autodestruição da cidade! Ai, o que será que vai acontecer agora? Ai, gente, mas não tá acontecendo nada, não! Aqui não tá acontecendo nada, não! Tá tudo bem na cidade, viu? Tá tudo bem, olha lá! Ô, gente, tá acontecendo... Ô, gente, tá tremendo! Tá tremendo, tá tremendo, gente! Olha isso! Tá tremendo! Eu acho que é... Eu acho que é o míssel! Tem um míssel lá em cima! E ele tá caindo, gente! Tá caindo o míssel! Ai, tá caindo, gente, o míssel! Vai cair no chão! Segura! Corre! Tem um míssel, gente! Tem que segurar o míssel! Vai cair! Vem cair, gente, caiu! Não! Explodiu tudo, gente! Explodiu! Ai! Gente! Corre! Explodiu tudo! Você viu isso? Nossa! Gente, calma, o míssel no chão e fez assim, acabou! E agora tá tudo escuro, tá vendo? Tá tudo escuro, tá tudo escuro e tá chovendo muito! Ah, mas é só chuvinha, né, gente? Essa é só chuvinha! Eu acho que não tem nenhum problema com a chuvinha, não, né? Porque a chuvinha é só chuvisco, né? É só chuvisco! Gente, eu acho que tem um furacão! Ah, furacão! Tem um furacão! Tem um furacão, gente, é um furacão! E eu acho que é um furacão super forte, sabe por quê? O furacão tá levantando até os prédios! Olha isso, gente! A mandinha desastrada apertou o botão e acionou o modo de autodestruição da cidade. Aí veio um míssel e fez assim, acabou! Aí depois do míssel veio um furacão que tá levando todos os prédios embora! Tá destruindo tudo! É, tá destruindo tudo! Vi a mandinha, eu não gostei, a mandinha! O que passou, a mandinha? O que passou? Como vai fazer o que? A mandinha tá destruindo tudo agora, mandinha! Quebrou, mandinha, quebrou tudo, olha lá! Agora, todos os prédios da cidade estão em volta aqui, ó, do furacão, né? Do furacão! Ai, 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 ai! E a gente vai ter que ficar aqui olhando, né? Será que a gente pode chegar pertinho? Será que pode? Predinho! Ai, eu não vou encostar, não vou, não! Aí, mãe, vai que a gente pega e me leva longe! Não, não quero não, não quero não! Ah, oi, gente, eu acho que agora o furacão foi embora! Sim, sim! Ai, viu? Ah, mas agora eu acho que tá tudo bem, né? Tá tudo bem! A gente pode até ficar aqui na prainha, aqui na prainha! Ai, 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 ai! Gente, olha isso! Agora eu acho que tá tendo uma inundação, aqui, ó, uma inundação, olha lá! E até a ponte vai ser coberta, gente! Olha só a ponte! A ponte vai ser coberta, cobriu! E eu acho que até a prisão foi totalmente coberta pela inundação, aqui, ó, foi coberta, né? Foi coberta! Olha que engraçado, gente, a prisão embaixo de água, ela é engraçada, né? Engraçada! Eu acho que a gente não vai mais voltar pra prisão nunca mais, porque agora tá cheio de água, aqui, ó, tá tudo cheio de água, tá cheio de água! E eu acho que aquele botão era um botão muito maluco mesmo, né? Um botão muito maluco, muito maluco! Ô, ô, gente, mas o que que é isso, gente? Ô, gente, olha isso! Olha isso! Tá subindo uma água! Tá subindo uma água na minha tela, gente! Tá subindo! E a água tá chegando lá em cima, gente! Tira, tira, tira! Uá! Gente, olha! Passou! Passou tudo! Passou! Viu? Passou! E agora tá tudo sem água, né? Tá tudo sem água, até a prisão. Ficou sem água de novo, aqui, ó! Ficou sem água de novo, viu? Ficou sem água. Ainda bem que nada de ruim aconteceu, né? Nada de ruim aconteceu, né? Aconteceu. Vocês aí, venham aqui! Ai, gente, os policiais de novo! Vocês apertaram o botão de alta destruição e agora vão ficar aqui na prisão para sempre! O quê? Prisão? Eu não quero ficar na prisão, viu? Não! Caralho, caralho! Caralho, 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 caralho todo mundo! Entra aí, caralho, caralho, caralho! Caralho, caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Hoje nós passamos por várias aventuras aqui no jailbreak super! Uuuuh! O que eu vou fazer é dizer que eu amo você E todas as coisas que você faz E tudo que eu faço Sounds like a fuga Porque quando você me toucha a mão The words go away O que eu vou fazer é dizer que eu amo você Tchau!